E aí Amigos e amigas do canal Portal do Aviário, boa noite Antônio José mais uma vez com vocês Pessoal, o que me traz aqui é um vídeo que está rolando na internet, que rolou na internet desde ontem à noite Um grupo de caminhoneiros se reuniu lá na Régis Bittencourt Exatamente onde começou a greve de 2018 E eles marcaram para hoje, a partir das 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã Com o pessoal para ver se reunia, juntava mais gente Para protestar contra os altos preços do óleo diesel, gás de cozinha, gasolina, combustíveis em geral E também sobre o tabelamento do frete mínimo para o transporte rodoviário Eu vou colocar para vocês aí na frente o vídeo que o pessoal fez ontem à noite E também depoimentos de caminhoneiros, dessa vez é lá no estado do Pará Onde o óleo diesel já ultrapassa os 4 reais E logo em seguida eu volto para a gente bater mais um papinho Pessoal, boa noite, estamos aqui no Rio das Artes Na rodovia Régis Bittencourt, onde tudo começou a outra paralisação do ano passado Beleza? Pessoal, nós estamos aqui em causa de quê? Brigando por esse combustível alto Pegágio alto, tabela linda de frete que tem sido fiscalizada Nós fomos abandonados pelo governo novamente Pessoal, qual é a causa que nós estamos aqui e pedindo a ajuda da população? Esse combustível alto novamente Óleo diesel, quase 4 reais Combustível, isso aí é um assalto com a população brasileira O Alcides é caminhoneiro, transporta frutas e legumes Ele diz que parar nos postos para abastecer e seguir com a atividade está cada vez mais complicado Todo tempo é problema, presidente, que aumenta o óleo diesel, aumenta tudo A Petrobras anunciou o último reajuste na semana passada 10 centavos no preço vendido para as distribuidoras O reflexo já chegou aos postos de combustíveis Todo mundo vai ser prejudicado, porque nós dependemos do transporte Isso vai afetar todo mundo, certo? O Sindicato dos Combustíveis esclarece que o preço fica a critério de cada posto O dia a dia do trabalho nosso aí, aí fica complicado, né? Pois é, pessoal, como vocês viram, foi um grupo pequeno de caminhoneiros, né? De pessoas que se reuniram para marcar esse protesto que infelizmente não deu certo, né? Então vai falar assim, ah, porque é meia dúzia de gato pingado, não importa O importante é começar, se todo mundo, né, na sua região juntar um grupinho E for reivindicar melhorias para a classe, esses grupinhos vão crescendo e torna-se um grupão Foi assim que começou a greve de 2018 Agora, a diferença da greve de 2018 para uma possível paralisação no ano que nós estamos, no ano atual É porque todos vocês sabem que empresas, inclusive empresas foram até ameaçadas pelo governo, né? De estar incentivando a greve É porque as empresas ainda, ainda, isso não vai demorar não Ainda não se conscientizaram que elas próprias têm que dar um jeito nisso Que elas têm que fortalecer também a classe dos caminhoneiros autônomos Porque ela também está pagando o diesel caro Ela fecha um contrato com a empresa, principalmente essas empresas são dedicadas a determinadas firmas Elas fecham um contrato X Se o óleo diesel, a despesa, peça, pneu vai aumentando Claro que ela também vai sentir no bolso Então vai chegar uma hora que as próprias empresas, elas vão querer parar Isso é inevitável Porque a situação do país está cada dia pior Para a classe de caminhoneiro, então, nem se fala Então, como vocês viram aí, o guerreiro falando, né? Aumenta o óleo diesel, aumenta o combustível, aumenta tudo Ninguém está querendo parar o país, causar um caos como o que ocorreu em 2018 Apesar que a culpa não foi nossa A culpa não foi dos caminhoneiros Não foi os caminhoneiros que causaram aquilo Foi a política de preços e os baixos fretes que causaram aquilo Porque chega uma hora que não tem mais condição de trabalhar E eu volto a repetir Se as empresas aderirem a esse movimento, né? E reivindicarem também Deixarem seus carros no pátio Ou mandar o motorista parar onde estiver na estrada Isso toma força de novo, tá? Porque aí os autônomos que ainda estão indecisos Eles também vão parar Porque ninguém está aguentando mais É muito caminhão, pouca carga, frete baixo Preço do óleo diesel lá em cima Pedágio aumentando todo dia Criando-se novas praças de pedágio Então os caminhoneiros, mesmo os que apoiaram o governo no início e tal Já estão se rebelando Já estão cobrando aí atitudes que não foram tomadas Que foram prometidas e não foram cumpridas Então deixe as suas opiniões aí nos comentários Deixe o seu like se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos, com seus grupos, né? E nós aqui vamos ficar de olho Qualquer movimentação que houver Seja de paralisação Seja de reivindicação Seja de alguma reunião Eu terei o maior prazer em colocar aqui pra todos nós